Brasil amigos, pois é, hoje é dia 8 do mês 3 de 2023, pois é, se falando aí tem muitas notícias, mas primeiramente hoje é dia 8, né, dia internacional das mulheres, ao meus olhos de ver, o dia das mulheres tinha que ser todos os dias, então você que assiste os vídeos aí, entendeu, mulheres, vai o meu beijo no teu coração com todo respeito, você filho, marido, esposo que assiste o canal Crescer Brasil Amigo, dá um beijo, um abraço com todo respeito por mim, ó, o Flávio do canal Crescer mandou um beijo no teu coração, dá um abraço, leva ela pra passear, eu sei que dia tem que ser todos os dias, mas mulheres, vocês são especiais na vida, as nossas vidas, homens, né, se eu pudesse eu mandava aí um buquê, uma flor pra cada um, mas ainda não dá pra me fazer isso, né, então eu conto com você pra assistir os meus vídeos aqui, e dá um joinha se você tá gostando, a sua opinião pra mim vale muito, seja sincera, ó, faz isso, faz aquilo, eu levo muito em consideração, e fala do lugar aí de onde você está assistindo o vídeo, muita notícia, eu quero dar notícia do Flamengo hoje, o canal é eclético, fala de todas as coisas aqui, não, ah, eu vou montar um cachorrinho mijando no posto na praça, então o canal é eclético, também falo de Deus aqui, que é o nosso mantenedor, sem Deus, a Bíblia fala, nada pode se fazer, então vamos lá da primeira notícia aí, então, sobre esse menino aí, o Ângelo, né, do Santos, o Flamengo tá louco pra pegar, eu acredito também, aos meus olhos de ver, eu quero a sua opinião aqui no vídeo sobre isso, é, que o Flamengo quer, o Santos já liberou o menino pra vir pro Flamengo, o menino é um bom jogador, você vê os lances dele, você vai vir pro menino, é um bom jogador, só que tem os empresários, papo de empresário, os empresários destruem também, entendeu? Entendeu? Então, ao que me também é informado, que o, como é que se diz, o Ângelo, não, ele tá em cima do muro, então você tá convencido, se é bom pra ele vir pro Flamengo ou não vir, aos meus olhos de ver, valorizando o salário, entendeu? Quando vai pedir, mas aí eu te pergunto, o que você acha disso, é uma boa ou não é uma boa? O menino é novo, quer dizer, a gente fala moleque, não no mesmo os empresários, mas o garoto é bom, e uma notícia boa, crescer Brasil, amigos, tem um botão embaixo aqui, ó, se inscrever, não vai sobrecarregar o teu celular nem nada, algumas novidades, às vezes que a gente, o YouTube manda, né, você vai saber em primeira mão, né, às vezes tem notícia que a gente dá aqui, você não viu lugar nenhum, isso é muito bom, mas se falando aí, o Flamengo também tem a, tá pra ser, já, já tá certo, né, o goleiro Gustavo Riba, né, quem é esse Gustavo Riba, onde ele joga? No Figueirense, ele tá vindo do Figueirense, ele vai jogar no Sub-16, ele tem 15 anos e vai jogar no Sub-16, não é esse ele, ah, o Rilosólio Livia quando é novo, já tá com uma boa idade, 15 anos, mas ele já tem uma bagagenzinha lá, e é uma excelente contratação, então ele vai reforçar o Sub-16 e vai ficar mais fácil pra subir pro profissional. Crescer Brasil, amigos, então vamos lá, se falando também aí, Vitor Pereira, ao meus olhos de ver o balançado aí no teu cargo, eu acredito, creio, pressionado hoje, pra enfrentar o Fluminense, Vitor Pereira hoje já vem com muitos problemas, entendeu? É, porque o Thiago Maia, né, Davi Luiz, não vão poder entrar em campo, Thiago Maia tá contundido, no último jogo contra o Vasco, viu que ele saiu com uma faixa no pé, então sabemos que ele tá em contusão. E o mais próximo aí, lá atrás, é o Rodrigo Caio, né, que ele pode entrar, o Rodrigo Caio, mas nós, eu e você sabemos que tem lá o Pablo, mas a escalação a gente não sabe com quem que ele vai entrar, entendeu? Eu acredito que o Rodrigo Caio hoje joga, entendeu? Então fique mais atento pra mais informações aí sobre o mesmo. Outra coisa, se inscrever, Crescer Brasil Amigos é o nome do canal. Hoje, aos meus olhos de ver, de olhar o jogo, ele vale taça, taça o garabalho, ele vale, esse jogo conta muito. Perdendo hoje, fica muito difícil pra nós. Então, assim, eu não tenho oportunidade de estar lá, onde vai ser o jogo. Quem tem oportunidade de tá vendo meus vídeos aqui, falando sobre o mesmo, vai lá. Dê uma força, apoia o time, apoia, 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 sem xingamento, apoia o time. Nós, nós somos, ó, isso aqui é Flamengo, isso aqui, ó, isso aqui é Flamengo, então apoia lá. Vocês podem aí, ó, vão lá dar força. Força, força positiva, os caras, os caras que ganham milhões, eles têm, mesmo assim, são seres humanos que estão lá. Então vamos lá. Isso aqui é Flamengo. Crescer Brasil, amigo, isso é o nome do canal, é isso. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo. Vamos lá. Se falando aí da situação do nosso Marinho, Marinho é guerreiro. Hassul, eu falei sobre ele ontem, eu acredito que ele não teve ainda uma sequência, mas ele é bom. Marinho é bom, jogou muitos lá no Santos. Entendeu? Você sabe disso, você que é flamenguista sabe disso, ele é bom. E eu acredito que ele não tem vontade de sair do Flamengo. Mas, o que me é informado também, que o Marinho aceitou, aceita ser vendido para o Santos. Ele quer, ele vai, ele vai. Só que, ao meus olhos de ver, todo jogador tem contrato. Não é assim, não é bagunçado, mas igual do interior, pelada. Há um contrato, há um empresário que assina, há testemunha. Você vai concordar comigo. E eu não acho que ele está errado pelo que ele impôs. Mas, olha, ele tem mais nove meses de contrato no Flamengo. Eu aceito, e sim dizendo ele, tá? Eu aceito ser vendido, eu aceito, aceito. No fundo, no fundo, ninguém quer sair do Flamengo. Flamengo é Flamengo, nação é nação. Flamengo é conhecido mundialmente. Ninguém quer sair, você jogar lá, entrar no Flamengo, você seja roupeiro. Você vai querer ter, de repente, mas há um contrato. Então, há uma conversa, empresário, jogador. Eu acho que o dito primeiro para os empresários, o empresário é, ó. O Bahia está interessado em você, Marinhard. No fundo, no fundo, fica um pouquinho chateado. Porque ele sabe o futebol que ele pode dar, pode contribuir para o time atual que ele está. E é onde é o sonho de qualquer jogador estar no Flamengo. Mas ele impôs. Olha, eu saio sim, eu vou para lá, mas eu quero receber os meus nove meses que eu tenho de contrato aqui. Todas as cláusulas que estão, eu quero receber. Ao meu lado de ver, isso não é impasse. É a lei, tem que valer. O Flamengo quer vender, tá bom. Já que o Flamengo vai receber uma quantia, o que isso podia acontecer? O Flamengo diz que o caixa do Flamengo está lá em cima. Está alto. Então, desconto no que vai receber. Ao meu lado de ver, mas não é bem assim como eu penso. Tem muita coisa aí. E, quer dizer, esse foi o que o próprio Marinho impôs para mim. Eu quero receber o que está no contrato até os meus nove meses aqui. Eu estou dando só um exemplo. Entendeu? Então, e assim sucessivamente. Eu acredito que está muito certo. Mas, eu acredito que o Flamengo sai hoje. Então, ele quer descontar. Eu acredito nisso. Crescer Brasil, amigos. Vamos lá. Sou um garoto anjo, como eu disse no começo do vídeo aí. Infelizmente, não tem como falar outra coisa. É aquilo mesmo. Está lá. Você assiste o vídeo aí. Mas, qual é o projeto do Flamengo? Menino é novo. Moleque é novo. Bom de bola. Os clubes lá de fora. Eu acredito que ele ganha 70 mil lá. No Flamengo, ele vai ganhar mais. Vai ganhar mais. Ele é um bom jogador. Mas, a ideia do Flamengo também é fazer dinheiro. Né? Compre agora. Moleque vai começar a brilhar, brilhar. Tipo o Vinícius Júnior. E o Flamengo venda lá para fora. Mas, como os empresários não são bobos. Ninguém é bobo mais hoje no futebol. Né? Os empresários estão querendo esperar a janela de meio do ano. Né? Que os times lá de fora ficam com uma fome danada desse jogador que são bons de bola. E aí sim, os staff do garoto. Né? Joga o valor lá em cima. Se o Flamengo quiser, amém. Se não quiser, amém também. Aos meus olhos de ver. Eu, se eu fosse o Flamengo, tá com essa graça aí? Tá de lado. Parrava não. Deixa de lado. Não quer vir? O Flamengo tá oferecendo. Eu acho que eles, se eu não estou enganado. Uma faixa de 70 milhões nele. Entendeu? Mas não quer vir, meu irmão. Ele vai ganhar muito mais os dias que tiver aqui no Flamengo. Entendeu? E é muito mais fácil de ser vendido. Um time melhor depois também. Mas, faz parte. O futebol de hoje é assim. Entendeu? E tamo junto. O que eu te peço mais uma vez. Vídeo curto. Tô mandando vídeos curto aí. Falando sobre o Flamengo. Posso falar aqui sobre o Fluminense. Mas eu sou flamenguista. Hoje, vamos pra lá. Comemore. Sem violência. Talvez o pré-jogo. Eu não vou poder tá montando vídeo. Mas o pós-jogo. Nós vamos aqui comentar. Quero chamar alguém junto comigo pra entrar. Depois a gente vai ver como é que funciona isso. Pra comentar os lances que achou. E assim, cada um torce pro seu time. Se inscrever botão vermelho. Mais uma vez. Mulheres. Vocês são especiais. Tamo junto.